Eita que a mãe raiz saca vai dar, vai dar caganeira, vai dar caganeira, vai dar caganeira, eu não quero cagar, eu não quero cagar, ai que boi bandido, e ai galera, hoje a gente ta aqui pra reagir Bob Esponja o maior inimigo do Super Xandão, nossa, e não é que o Bob Esponja foi tão longe que ele ganhou um vídeo, caraca ganhou um vídeo Você ta maluco de tão insistente, será que depois o pessoal vai lançar outro? Como assim outro? Tipo pra, por exemplo, o Bob Esponja já ta aqui, ah outro personagem, é pra poder bater de frente, ai ó gente, uma ideia pra vocês, se não tinham pensado nisso, 50% no Live Pix que eu vou deixar aqui ó, ou ta deixando o Live Pix do Super Xandão, então você pode mandar mensagem aí, zoando o Super Xandão, vou mandar agora, ta aqui ó o Live Pix, beleza? É do Super Xandão, confia, lembrando que a gente ta com um novo canal de vlog, se puder passar lá pra dar aquela moralzinha pra gente, fortalecer nosso trabalho, brigadão, e as nossas lives estão acontecendo sete e meia da noite na roxinha, ta bom? Então? Bora pro vídeo! Bora! Opa! Eu aqui de novo, e dessa vez, eu vim falar sobre um assunto que não dá pra levar a sério, e que qualquer fã desse sete no YouTube vai entender só de olhar essa thumbnail desse vídeo. Bem, então se alguns de vocês não conhecem o Super Xandão, ou em outras palavras, o último herói da terra, tem um amante ou inimigo? Bom, não sei dizer ao certo, pois vou explicar no decorrer desse vídeo. O ponto inicial é que o YouTube criou uma ferramenta de chat ao vivo, onde você pode doar, ou seja, contribuir com o criador ao vivo, mandando um áudio com sua própria voz, ou disponibilizada para você escolher. Alguns preferem o Lula ou o Bolsonaro, ou até o próprio Bob Esponja, e é aí que toda a confusão começa. Para aqueles que conhecem, o Super Xandão sabe que o chat dele é muita doideira, e não é pouca. Tem momentos super engraçados, como super bíblicos, e super lições de moral da vida, de um homem crescer e se tornar ideal para o mundo, e até aí tudo bem, né? Só que aí que tá. O que mais me deixa confuso e com dúvida, é que existe um beta desconhecido, naufragado na live deles, que vive mandando isso daqui. Agora eu acho que já são várias pessoas, entendeu? Virou uma casa de papel. É. É, vários. Como pode, irmão, esse cara sempre tá esperando essa porra. Bom dia, Agosto. Vem, vamos lá. que é isso como que esse cara sabe irmão essa camiseta não já falei que é da Demi Lovato mano todo mundo você tá maluco cara velho eu acho que os caras devem ter algum grupo alguma coisa é só isso não ele já apareceu diversas vezes o pobre vai dar um enginamento o que é isso não é que ele vai fazer esse barulho ainda caralho o mano tá louco velho o meu mano olha isso o teu seu bosta piroca africana o cara faz essa por irmão toda vez essa por irmão que que é isso como que esse moleque de quem que ele é filho o cara como ele tem dinheiro que dá isso merda bicho é milionário sério o cara como que ele tem disposição assim irmão e assim como o super xandão falou como é que ele tem disposição para isso porque toda vez que ele vai iniciar uma live em menos de 10 minutos ele já tá lá caraca velho esse é fiel ô louco mano até quando eu abro a live mais cedo o cara tá aí é modificado certinho é que para esse cara não dorme caralho filha da minha meta é zoar o super xandão até o fim agora você achar que ele só faz isso espero que você vai ver porque de verdade não tem nomes criativos melhores do que esses fãs da live do chat dele pedro sente estressado e sobe relaxado mandou cinco reais um centavo juro senta chorando na placa do civic mandou cinco reais senta calibrando no canto da espinada mandou cinco reais na minha opinião esta é uma questão científica você vai ver o senta honesto na maçaneta da peta mandou cinco reais senta contraindo na ponta do minoxidil mandou cinco reais três milhões sentando e contraindo na lapiseira 07 mandou cinco reais oi tem que ser a 0,7 cobertinho senta rindo no canto vc mandou cinco reais e vinte e dois centavos nos trovadores da renner mandou cinco reais um centavo nato da paz de espada não mandou cinco reais josé desce sorrindo e sobe chorando mandou cinco reais eu compro a rifa chazerei os vídeos mandou cinco reais um centavo Josué rebola no canto da manco mandou cinco reais senta lentinho na manca do narguiri mandou cinco reais oi louco irmão bom mavão escorreda na porta de cana mandou cinco reais sendo de circunferência da nasa quem que vai conversar então pra mim não tem criatividade melhor do que eles do chat do super a pergunta e a questão é o super toda vez que ele vê esse rapaz contribuindo no chat ele sempre fica estressado mas vocês repararam que toda vez que é justo ele ele fica realmente bravo bem estressado e se exalta todo ou seja ele fica hypado em um nível estressante porque quando é outras pessoas brincando se liga só sério ele não fica bravo igual quando esse cara vai contribuir não parece que ele fica até feliz eu tô com os meus amigos aqui manda a double pra gente vamos em busca da verdade aquele que é mais denso justamente porque a energia dele é menor e a composição das mulheres filha da p... calma parece que tu tá mais feliz do que bravo com esses betas e se já teve discussão entre ele e seus fãs ou seja seus inscritos pode apostar olha isso irmão live do zero foco só que é a live do zero foco né bonita você tá maluco você é um lixo você é um lixo você é um lixo caralho aaaaaaaaaaaaaaaa caralho eu tenho que tomar maior coisinha então vocês conseguem ver que essas possíveis entre aspas discussões ele no final ele dá risada porque ele sabe que ele tá se divertindo mas quando é o querer famoso Bob Esponja desconhecido ele fica pistola Eu não acredito que esse desgraçado tá aqui Eu não acredito que esse desgraçado já tá aqui Segunda-feira começando a semana, acabamos de começar essa porra Que pariu, irmão? O cara tem que avisar que tá aí, porra Esse é o famoso enigma Então eu penso assim, o Super que sempre fica estressado relevantemente com esse beta desconhecido E o que leva isso a ser repentino Já que ele aparece em quase todos os momentos da live stream dele Seja em momentos estranhos e criativos, até em momentos mais engraçados Ele sempre vai tá lá Até porque ele nunca divulgou seu insta, seu discord Pois para todos ele é só mais alguém tentando entreter humor ao vivo Mas e para o Super? Sempre será um estresse constante até o bolso desse beta ficar zerado Mas é aí que tá uma coisa que talvez não aconteça Já que tá sempre escrito lá Mandou os 5 reais E não é de agora que ele apareceu Hoje há algumas semanas O próprio Xandão afirmou isso em live Caramba, irmão, esse moleque! Oh, caramba, irmão! Oh, oh, c... Você não é possível! Nossa, realmente isso que é divertido Mano, não tem como, velho Esse moleque aí é o mais filhado de todos Doze semanas fazendo isso Doze semanas fazendo isso Doze semanas fazendo isso E como vocês mesmos escutaram São doze semanas, ou até mais Então por alguém fazer essa persistência toda Realmente alguém que quer ser realmente reconhecido Dentro da live dele Até porque isso também já se tornou bem popular Entre as lives do Super Que bolimo, negam, eu fiquei arrepiado Ah, mandou 5 reais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não dá, mano. Nossa, mano. Vê se não dá vontade de dar um tapa na boca de um filha... De um morfético disso, cara. Mano... Mano, transformaram o Bob Esponja na boca. Mano... Nossa, man. Manda isso, cara. Olha o nome dele, cara. Eu já tava falando, já tava. Que merda? Ok, você já vai entender. Lucas do Copicinha com as Borda Preta mandou 5 reais. Olha isso. Ele quer que a borde da frente... Tudo bem, ele queria nomes e tal, mas agora tem gente imitando ele? Sério, isso tá passando do ponto. E uma coisa que eu realmente concordo em um desses vídeos que ainda vou mostrar, é que realmente eles ficam torrando 100 reais por dia pra mandar áudio falando besteira. Olha até que nível o ser humano é capaz de chegar só pra ter atenção do cara. E sério, nesse último, a pessoa que imita essa voz de garota realmente é uma pessoa que não tem o que fazer da vida. Porque, nossa, ele já fica tão constrangido com essa pessoa imitando que ele já não consegue mais nem reagir. E essa pessoa também persiste em vários momentos também da live dele. Se liga só em alguns compilados. Ai, não, 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 não. Vem meu cachorrão. Ai, Sandão! Ai, meu cachorro! Que projeito faz essa voz, caralho! Ai, Sandão! Sou eu de novo! Sou eu de novo! Ai, eu vou me comportar, Sandão! Ai, vai, Sandão! Ótimo, mano. Mano, mano. Oh, Sandão. Ai, Sandão! Sou eu de novo! Olha a tigreza no seu. Vem pegar, Sandão! Vem pegar. Eu vou me comportar, tá bom? Ai, tira que eu vou... Sandão! Mano, no céu, sério, não. Não, mano. Não dá, cara. Não dá, mano. Tira! Tira que eu vou... Não! Ai, Sandão! Super! Super, Sandão! Que teste, mano. Que isso, tá bom? Ai, que molecada nojenta! Super! Então, assim, o que mais tem na live dele são pessoas desnecessárias tentando trazer humor. E que, claro, com todas as participações possíveis, todo mundo se envolvendo sempre de segunda a sexta, um horário bem período da manhã, tem sempre uma piadinha, algum momento muito engraçado dentro da live do Super. Só que em segundo lugar, que pra mim, claro, o que fica em primeiro é o do Bob Esponja, né? O de manda cinco reais. Então, em segundo, qual seria? São aquelas pessoas que sempre mandam músicas compiladas deles. O que ela fez? O que é isso? Ainda que é isso, meu pai! Ainda que é isso? O que é isso? Muito bem, muito mais... cativante e muito divertido talvez a gente nunca saiba quem é esse beta desconhecido de fato mas se um dia isso chegar talvez o Xande desça ele na porrada de tanto que ele faz esperar para saber quem é ele então é isso pessoal, eu agradeço por vocês terem chegado até aqui neste vídeo e se puderem deixar um gostei para me ajudar a continuar crescendo eu vou ficar muito grato mesmo então, tamo junto e até a próxima caramba, muito bom o vídeo caraca velho tarzan desceu contraindo no gorila, não mandou 5 reais caio senta derrando no câmbio do ford mandou 5 reais cachorro do goleiro bruno mandou 5 reais alizin senta na lapiseira grafite 0.5 mandou 5 reais bato punhete para cadáveres de velhas, mandou 5 reais xandão pega na minha e balança mandou 5 reais senta gustoso na lateral da rola mandou 5 reais xandinho endasgando na lateral do cano mandou 5 reais xandinho escorregando no cabo do roteador mandou 6 reais jose senta jose senta no perando na da rafa pete mandou 5 reais salve super senta parafuso no guidão da x300 não mandou 5 reais senta na rosca direta.com desce rebolando e sobe chupando mandou 5 reais 60 Kika na horizontal da Dock mandou 5 reais Xandikika e rebola na terra redonda mandou 5 reais Os amigos, rapaz, pra mim o mais irritante é esse Bob Esponja mesmo Bob Esponja, velho, o cara entra na mente de qualquer um, velho Exatamente, e também aquele compilado que ele pegou do Snick, do pessoal Mano, é muita criatividade, impressionante Eu acho que eles devem ter algum grupo, alguma coisa Só pode, velho, não é possível Fica todo mundo ali no chat mesmo de complô É, velho, não é possível, velho Não é possível E outra coisa, mano, eu queria conhecer esse Bob Esponja, mano Eu queria conhecer esse Bob Esponja Falar pra ele, ó, vou mandar meu LivePix aqui, ó Pode usar o dia inteiro, velho Até o dedo cair, velho Manda, Bob Esponja, manda, manda Daqui a pouco vem os mimimi querendo que ele desativa o... O LivePix, tipo Pro pessoal parar de mandar, tipo Ah, é Ó, eu vou tá deixando um LivePix aqui Quem quiser mandar alguma zoeira A gente vai escutar na hora, beleza? Verdade, gente Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau